Muito boa noite, galera ligada no DataFund. Estamos aqui, camarote único, programa Barreta Amigos Bastidores. Estamos aqui com o Rogelinho, do Corinthians Mogi, R9 e Estrela. E aí, Rogelinho, como começou a sua trajetória no futebol? Começou umas 15 anos atrás, não conhecia a modalidade, comecei a ser deficiente, jogava bola com os amigos na rua, né? Depois eu descobri a modalidade, comecei a jogar prontos dos clubes. Em 2009, eu montei o projeto de energia para o futebol de batata e tecnologia. E aí, em 2015, a gente fechou o parceria de futebol para o GG. Pô, que legal. E na seleção? Você jogou na seleção brasileira? Tá com quantos gols? Qual foi a última competição e a próxima competição? A seleção brasileira foi desde 2009. Eu fui campeão na Copa América, né? 2009, 13 e 15. E no ano passado, a gente foi campeão na Copa das Copas de Açores do Guilherme. Hoje eu fui artilheiro na competição. E com a seleção brasileira aí, estabilizado aí desde 45 minutos aí, nas campeonatos internacionais. Não tem mais gol do que muita gente grande aí. Rogerinho, como dar um valor para essa galera que tem reais aqui, mesmo sendo deficiente, que tem uma luz no fim do turno, praticar esporte, quebrar, qual é o incentivo? E você é um exemplo disso. Parabéns pela sua bruta, que Deus te abençoe. É um recado que eu passo aí, que desde criança eu tinha um sonho, um objetivo, né? E...